E aí Garciano Hoje é sexta-feira, dia de bailar, me fazendo lembrar o passado Só andava do céu em alto, o bolso sem ninguém acompanhado Fiz o boy de louco, fui mentir as caras, só morri na praia do troco Não aguentava mais, seis pulachadas, as meninas me entendo Faça tranquilo, fica à vontade, faz o que você quiser Quando eu tô suave, eu não giro louco, só não fica no meu pé Quando eu tô suave, eu não giro louco, só não fica no meu pé Foi chorando embora, quando eu passei com meu novo porola E faz amiga ficar na minha porta, pode vir sentar, não se quer dar uma volta Foi chorando embora, quando eu passei com meu novo porola E faz amiga ficar na minha porta, pode vir sentar, não se quer dar uma volta Pode vir sentar, não se quer dar uma volta Hoje é sexta-feira, dia de bailar, me faz lembrar o passado Só andava do seu real no bolso, ninguém acompanhado Fiz o boy de louco, fui mentir as caras, só morri na praia do troco Não aguentava mais, seis pulachadas, as meninas me entendo Mas tá tranquilo, fica à vontade, faz o que você quiser Quando eu tô suave, eu não giro louco, só não fica no meu pé Quando eu tô suave, eu não giro louco, só não fica no meu pé Foi chorando embora, quando eu passei com meu novo porola E faz amiga ficar na minha porta, pode vir sentar, não se quer dar uma volta Foi chorando embora, quando eu passei com meu novo porola E faz amiga ficar na minha porta, pode vir sentar, não se quer dar uma volta Pode vir sentar, não se quer dar uma volta Pode vir sentar, não se quer dar uma volta Não se quer dar uma volta Não se quer dar uma volta Pode vir sentar, não se quer dar uma volta O que é isso?